Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Andressa Routes e esse é o Andressarte. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Hoje, vou ensiná-los a fazer uma bandeira do Brasil com as nossas mãos. Vamos precisar de... Folha sulfite, canetinha verde, azul, amarela, palito de churrasco, tesoura, cola, um formato de círculo e um losango. Vamos começar? Então, com a folha sulfite, eu vou colocar a minha mão e vou fazer o formato da minha mãozinha. Usando a canetinha verde. Aí, eu vou recortar. Agora que eu já montei a minha mãozinha, vou fazer a bandeira. Eu posso usar a canetinha verde para pintar, posso usar guacho, posso usar lápis de cor. Eu vou usar a canetinha verde. Representando o retângulo da bandeira na cor verde. Vou pegar o formato de losango, que eu usei a canetinha amarela para pintar, pode ser giz ou lápis de cor. O círculo, que eu usei a canetinha azul para pintar, pode ser o giz ou lápis de cor. Agora, vou passar a cola na bandeira e vou colá-la no palito de churrasco, na pontinha da bandeira. E a bandeira do Brasil vai ficar pronta. Faça aí na sua casa. Quero ver como que vai ficar a sua bandeira. Faça aí na sua casa.